A solenidade foi em uma casa de eventos no bairro Cangalheiro e reuniu secretários municipais, representantes das forças militares, lideranças políticas, religiosas, professores, gestores, familiares e grande parte dos 518 alunos do Colégio Militar 2 de Julho que atende em Caxias do sexto ao nono ano. O objetivo foi a celebração dos primeiros 100 dias de instalação da escola em Caxias. Houve a execução do hino nacional e o juramento dos estudantes. Assumo o compromisso de suas gloriosas tradições e honrado cidadão de minha pátria. É muito importante para nós. Logo fica perto da minha casa, fica mais perto, está com o meu de pé. E a melhor escola que eu achei melhor para mim é o Colégio Militar 2 de Julho. O que essa escola tem feito de diferente na sua vida? Tem feito a diferença realmente? Sim, senhor. Tem acrescentado de forma incrível. E eu venho me adaptando desde o início. E eu já esperava que isso acontecesse. O Colégio Militar, ele deixa as crianças de uma forma tão educada. Eles são tão comportados. São umas crianças que estão se desenvolvendo intelectualmente. Estão a cada dia mais se adequando. Estão se respeitando dentro da escola. Respeitando o professor, que é o principal. Na ocasião, a Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias lembrou que o Colégio Militar 2 de Julho também é uma das estratégias para a melhoria dos índices educacionais do município. E aqui, levando a escola militar para o bairro, como o bairro do Débora Pereira, que ali agrega outros bairros e muitos dos nossos alunos, alguns inclusive são da zona rural, faz com que cada vez mais a gente acredite que os resultados poderão ser muito mais positivos. É claro que nós esperamos isso de todas as escolas. E Andiane, seu pai traçou a procura aqui na mesa de som. Os melhores professores trabalhando nessas escolas são pessoas que estão dispostas e acreditam na educação municipal. Quero dizer a toda a sociedade que esse trabalho é de todos nós. Parabéns ao município de Caxias. O IDEB, ele tem a melhorar, até porque com a organização, planejamento e controle, podemos melhorar esse IDEB nos próximos dois ou três anos, com certeza. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe da Prefeitura, que consegue transformar um projeto tão grande em tão pouco tempo, parabenizar o empenho do prefeito, da secretária e de todo mundo que colaborou para que esse projeto virasse realidade. Olha, Caxias hoje está de parabéns. Recebeu este ano o Colégio Militar 2 de Julho, que é do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, com uma disciplina que é invejável, com uma qualidade de ensino que todos merecem. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, reforçou a parceria com o Corpo de Bombeiros e destacou os investimentos maciços que tem feito na educação do município. Nós percebemos que essa implantação da Escola Militar do Corpo de Bombeiros ajudou muito. Nós estamos dando educação diferenciada, mostrando a antiga Escola Débora Pereira, como essa educação pode melhorar o nosso índice educacional do município de Caxias e do Estado do Maranhão. Na realidade, nós já reformamos e ampliamos um total de mais de 80 escolas. Já construímos outras escolas, novas salas, autorizamos a construção de cinco grandes escolas que começam agora no mês de julho. E vamos criar o IDEB Municipal, que é uma valorização tanto da classe estudantil quanto dos próprios docentes. E tenho certeza que são várias obras melhorando a educação de Caxias. Caxias. Caxias.